É cabelo crescer ao vivo, pense num caboclo forzeiro. É lembrando o passado, pode se apaixonar, pense num caboclo forzeiro. Não, não me diga jamais, tente voltar atrás, me peço humildemente. Não, não diga que é o fim, eu sei você pra mim, eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu, o que que você quer me deixar assim. Me diga quem foi o ladrão, que te roubou de mim. Me diga o que aconteceu, o que que você quer me deixar assim. Me diga quem foi o ladrão, que te roubou de mim. Não, não me diga jamais, tente voltar atrás, me peço humildemente. Não, não diga que é o fim, eu sei você pra mim, eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu, o que que você quer me deixar assim. Me diga quem foi o ladrão, que te roubou de mim. Me diga quem foi o ladrão, que te roubou de mim. Me diga quem foi o ladrão, que te roubou de mim. 9, 2, 5, 5, 5, 7, 4, 40. Você chegou no tema da guerra, me provocando com o seu seduzir. Não tive chance pra me defender, não adiantava nem querer fingir. Sem reagir, até me esconder, o seu sorriso não pude escapar. Numa cilada caí sem perceber, seu prisioneiro por me apaixonar. Como se danadeu dos meus pensamentos, já tomou conta dos meus sentimentos. E me condena a fazer amor a todo momento. Todas as provas são tão evidentes, mas você nega que eu sou inocente. E me declara culpado de amor, por ser tão carente. Eu fui vencido pelo seu olhar, aprisionado por me apaixonar. Fui processado por amor e amar, é o meu cartigo. Eu fui vencido pelo seu olhar, aprisionado por me apaixonar. Fui processado por amor e amar, é o meu cartigo. Como se danadeu dos meus pensamentos, já tomou conta dos meus sentimentos. E me condena a fazer amor a todo momento. Todas as provas são tão evidentes, mas você nega que eu sou inocente. E me declara culpado de amor, por ser tão carente. Eu fui vencido pelo seu olhar, aprisionado por me apaixonar. Fui processado por amor e amar, é o meu cartigo. Eu fui vencido pelo seu olhar, aprisionado por me apaixonar. Fui processado por amor e amar, é o meu cartigo. É cabelo meu só vindo, e ainda tem o doido que dorir. Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Tanta coisa eu tenho pra te falar Me sinto, mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo sem você saber Faz tanto tempo que eu te quero e só você não vê Desejo você A noite te amo é meus sonhos Viajo nessa fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Tanta coisa eu tenho pra te falar Me sinto, mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo sem você saber Faz tanto tempo que eu te quero e só você não vê Desejo você Desejo você Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer É pra machucar os corações da paixão Eu não bebo álcool nem fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não teria meu coração na nada Dava mais valor nesse meu calor Só pensava em minha amor e manada Eu já lhe falei tudo que pensei sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado Eu só bebo água, eu não tenho vício Ao não ser futebol eu gosto de pelada E se me convir para passear Se tiver garota entro na jogada Mas nada disso faz para de pensar No olhar bonito de você menina Que me faz parar e olhar pra trás E sentir que a vida é muito mais bonita Eu já lhe falei tudo que pensei sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado E se você vai ouvir e vai자 E se você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado A segunda vez Eu sou de outside Eu sou de um na jogada E se você vai ouvir Eu vou ouvir e fazer gra Color Eu gostaria tanto De te amar mais uma vez Sentir a felicidade E esquecer o que você me fez Meu braço te espera Pra não mais chorar Sem você minha vida é tão triste Meu caminho é incerto, não existe Meus braços te esperam Pra não mais chorar Pode perder Cabelo crespo Não quero me ver iludido Se já estou perdido Cheio de emoção Sou um resto de esperança E só você está Nas minhas canções Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Sem você minha vida é tão triste Meu caminho é incerto, não existe Sem você minha vida é tão triste Meu caminho é incerto, não existe Música Música Essa daqui quando a mulher vai embora, machuca o reino. Deixe-me renascer, viver e crescer, morrer em paz. A nossa estrada era tão larga, já não existe mais. Você era a vida, a esposa e a amiga, da minha namorada. Você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela cara. Mas você me escreveu, deixou sobre a mesa, e desapareceu. Você me escreveu, deixou sobre a mesa, e desapareceu. Dizia tal carta, que você não me amava, e tinha que partir. Vim embora com o outro, e eu morrendo aos poucos, para você não. Perdi toda a calma, procurei em minha alma, nada para lhe esquecer. Fiquei na loucura, andei noites escuras, procurando por você. Mas você me escreveu, deixou sobre a mesa, e desapareceu. Já faz alguns anos, e talvez por engano, você quer voltar. Não tem o meu perdão, mas o meu coração, pede pra você ficar. Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que esquecer. Esqueça meu drama, e volte a nossa cama, e venha me aquecer. Ai, você me escreveu, deixou sobre a mesa, e desapareceu. Você me escreveu, deixou sobre a mesa, e desapareceu. Olha o balanço, cabelo que é palco, pode beber. Não chore, não chore, não pense, eu estou aqui, e daqui não saio sem você. Hoje eu sei, porque ontem passei, longe sem te ver, só agora eu fui compreender. E sem você, sou planta sem raiz, veja que a saudade, superou toda a maldade, vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei, de pensar no dia, de diqueza e alegria, dessa vida que passei. Não chore, não pense, eu estou aqui, e daqui não saio sem você. Hoje eu sei, hoje eu sei, que ontem passei, longe sem te ver, só agora eu fui compreender. E sem você, sou planta sem raiz, veja que a saudade, superou toda a maldade, vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei, de pensar no dia, de diqueza e alegria, dessa vida que passei. E sem você, sou planta sem raiz, veja que a saudade, superou toda a maldade, vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei, de pensar no dia, de diqueza e alegria, dessa vida que passei. Doce, 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 amor, onde tens andado, diga por favor, doce, 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 amor, doce, doce, amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Já andei por todos os lugares, que antigamente ia te encontrar. E nas ruas que passava, só lembrava você, que foi embora sem me avisar. Doce, doce, amor, onde tens andado, diga por favor, doce, doce, amor, doce, doce, amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, 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 amor, onde tens andado, diga por favor, doce, doce, amor, doce, doce, amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, 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 amor, doce, doce, amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, 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 amor, onde tens andado, diga por favor, doce, 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 amor, doce, doce, amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, 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 amor, doce, 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 amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Se alguém perguntar se eu já fui seu amor, diga que não, se disser que sim, diga que foi, mas já morreu, mas já morreu. Morreu de uma vez, o que você me fez, nunca mais eu vou perdoar, quero ver a distância ingrata, dessa vez consegui maltratar. Pra esquecer de tudo, eu vou embora, o que eu quero agora, também é ter paz. Pra esquecer de tudo, eu vou embora, o que eu quero agora, também é ter paz. Se alguém perguntar se eu já fui seu amor, diga que não. Se disser que sim, diga que foi, mas já morreu, mas já morreu, morreu de uma vez, o que você me fez, nunca mais eu vou perdoar. Quero ver a distância ingrata, dessa vez consegui maltratar. Pra esquecer de tudo, eu vou embora, o que eu quero agora, também é ter paz. Pra esquecer de tudo, eu vou embora, o que eu quero agora, também é ter paz. Amor, você não sabe como eu estou sofrendo. Amor, na sua ausência, a solidão me apavora, amor, não consegui gostar de mais ninguém. Porque você é o grande amor da minha vida. Se eu pudesse, nesse momento tá contigo meu amor, nessa hora eu não seria um sofredor, eu seria o homem mais feliz do mundo. Mas o destino, a cada instante me separa de você, desse jeito sei que vou enlouquecer, é demais pra mim sozinho a solidão. Amor, você não sabe como eu estou sofrendo. Amor, você não sabe como eu estou sofrendo. Amor, na sua ausência, a solidão me apavora, amor, não consegui gostar de mais ninguém. Porque você é o grande amor da minha vida. Se eu pudesse, nesse momento tá contigo meu amor, nessa hora eu não seria um sofredor, eu seria o homem mais feliz do mundo. Amor, na sua ausência, a cada instante me apavora, amor, não consegui gostar de mais ninguém. Amor, na sua ausência, eu vou morrer na solidão. Amor, na sua ausência, eu vou morrer na solidão. Amor, né? Novamente você me deixou, sem dizer nada. Novamente eu fiquei sem saber, o que devo fazer. Sua ausência é a maltrata demais, minha vida em tudo. E o que eu quero do mundo é apenas viver com você Mas você se foi, sem nada a me dizer Sendo esquecido assim, eu vivo a sofrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Novamente você me deixou, sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber, que devo fazer Sua ausência é maltrata demais, minha vida é tudo E o que eu quero do mundo é apenas viver com você Mas você se foi, sem nada a me dizer Sendo esquecido assim, eu vivo a sofrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Essa dor, essa saudade E eu sofro sem saber Por viver assim tão longe Tanto tempo sem lhe ver Escrevi tantas as cartas E você não respondeu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Sinto a cada momento A esperança indo embora Esperei tanto por você Esperei até agora Mas eu já estou pensando Que você me esqueceu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel E eu vou só encaicando É, pensa Essa dor, essa saudade Essa dor, essa saudade Que eu sofro sem saber Por viver assim tão longe Tanto tempo sem lhe ver Escrevi tantas as cartas Que você não respondeu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Pode beber Cabelo crespo Daqui a pouco eu vou sair No meu carro por aí Nem mesmo essa estrada Vai tirar minha atenção Não quero nem pensar que vou sozinho Não posso mais ficar na solidão No momento penso em você E na distância A pouco a pouco eu vejo se perder Mas nem nas curvas dessa estrada Vou conseguir Esquecer você Mas nem nas curvas dessa estrada Vou conseguir E meu bem Esquecer você Esquecer você Uma razão Uma razão a mais Pra não me esquecer Eu corro mais pra volta logo Pra de novo ter você Eu corro mais pra volta logo Pra de novo ter você Meu bem Daqui a pouco eu vou sair No meu carro por aí Nem mesmo essa estrada Vai tirar minha atenção Não quero nem pensar que vou sozinho Não posso mais ficar na solidão No momento penso em você E na distância A pouco a pouco eu vejo se perder Mas nem nas curvas dessa estrada Vou conseguir Esquecer você Esquecer você Mas nem nas curvas dessa estrada Vou conseguir Meu bem Esquecer você Mas nem nas curvas dessa estrada Vou conseguir Esquecer você Mas nem nas curvas dessa estrada Vou conseguir Meu bem Esquecer você Esquecer você É meu velho E se a mulher quiser mandar em mim Eu saio fora Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil acaminhar Você só pensa em luchar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil acaminhar Você só pensa em luchar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Vou procurar lhe esquecer Vou procurar lhe esquecer E isso daqui É isso daqui É pra machucar os corações É pra machucar os corações apaixonados É Cabelo Cristal Vivo A gente A gente já não fala Mar de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe Você não sabe Que mais dos meus problemas Não me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você Lembro quando nós nos conhecemos Havia uma deseja em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de te amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando os poucos o nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você 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 Música O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém, cadê você? Música Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou, cadê você? Música Não faz mal, pois eu me calo, tá tudo bem, eu sempre falo, cadê você? Música Cadê você? Música Então cadê você? Cadê você? Música 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 Eu preciso tanto saber como vai aqueles olhos tristes, Música 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 Estou sentindo o amor verdadeiro Vem por braços meus, traga o seu calor Em troca lhe darei o meu amor Vem por braços meus, traga o seu calor Em troca lhe darei o meu amor Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Só relembrando o passado, só sucesso e pode perder Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo o amor verdadeiro Vem por braços meus, traga o seu calor Em troca lhe darei o meu amor Vem por braços meus, traga o seu calor Em troca lhe darei o meu amor Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Nove, dois, cinco, cinco Sete, quatro, quarenta É o telefone do sucesso Cabelo crespo ao vivo Vem, se nunca a pouco for roseio Arrocha, se não puder, meu rei Arrocha Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor Estou descrevendo com o coração partido de dor Pois estou sentindo a vontade louca de beijar seu lábio E abraçar seu corpo, ficar quase louco com um beijo seu Lhe falar de mim e não repetir a palavra dele Por isso agora estou lhe mandando esse castão postal Ele é uma foto da catedral onde nos beijamos com jura de amor Perante a volta, nossos corações se amavam tanto E nossos olhos banhados em branco Tendo que chorei, que você chorou Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor Estou descrevendo com o coração partido de dor Pois estou sentindo a vontade louca de beijar seu lábio E abraçar seu corpo, ficar quase louco com um beijo seu Lhe falar de mim e não repetir a palavra dele Por isso agora estou lhe mandando esse castão postal Ele é uma foto da catedral onde nos beijamos com jura de amor Perante a volta, nossos corações se amavam tanto Nossos olhos banhados em branco Lembro que chorei, que você chorou Lembro que chorei, que você chorou Por isso agora estou lhe mandando esse castão postal Ele é uma foto da catedral onde nos beijamos com jura de amor Perante a volta, nossos corações se amavam tanto Com nossos olhos banhados em branco Lembro que chorei, que você chorou Lembro que chorei, que você chorou